E aí E aí E aí E aí E aí Exclusivo detalhes inéditos do paradeiro do matador Seu nome Arthur Moreira júnior mais conhecido popularmente como Moreira matador Oh E aí E aí E aí E aí E aí E aí Moreira matador fugiu e durante anos ficou desaparecido Desaparecido de todos os radares nacionais Será que pelo menos as leis da natureza Purinar criminosos como esse? Desaparecido de todos os radares Unido, unida O escolhido foi você